Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês estão no canal Rose Queiroz e Suas Plantas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, hoje eu vim para cumprir um desafio. Esse desafio foi convidado pela minha amiga Luzia, do canal da Lu. Esse desafio, que se chama Plantas que Não Saem do Lugar, ele tem como objetivo mostrar plantas que têm difícil desenvolvimento, plantas que você tem há muito tempo e que não desenvolve, que não sai do lugar. Elas não aumentam, não diminuem nem não morrem. Então, eu vim mostrar hoje esse desafio que foi criado pela Kessia, do canal Um Sítio em Minha Casa, eu acho, se não for me engano. Eu sei que é a Kessia, o canal dela. Vocês não reparam não, porque meu marido está bravo com meu filho, com meu filho andando uma preguiça, gente. E aí, ele fica bravo com ele, tá? Eu vim mostrar essa eufóbia láctea. Essa eufóbia láctea, olha, eu ganhei ela há muito tempo. Ela começou a crescer, aí ela começou a ficar desse jeito aqui, ó. E não passa disso. E eu enfesei com ela, sabe? Ela começou a entortar para um lado. Fui, tirei um pedaço, a ponta dela, a quebrei aqui. Mas ela nunca mais nem morre, nem desenvolve. Não passa disso aqui, gente. Então, essa aqui é a primeira planta que eu estou mostrando para vocês, que não sai do lugar. Que há muito tempo que eu tenho ela, que não sai do lugar. Esse daqui também, gente, ele é muito bom para pegar de folhinha. Até levei uma mudinha dele para a Ariela, da vez que eu fui lá na casa dela. Mas ele não passa disso aqui, ó. Ele entorta para um lado. Eu só sei que ele é um sédum, mas eu nunca consegui descobrir nem a identificação dessa coisa aqui. Esse aqui já tem, quando eu comecei, já tem um ano, já esse sédum aqui não passa disso, gente. Eu peguei as duas mudinhas que eu tinha dele e coloquei no mesmo vaso. Então, ele é muito ruim em desenvolvimento. Eu nunca vi desse jeito. Eu vou mostrar outra, mas eu vou ter que pausar que a outra está mais ali, tá? Gente, a outra são essas huérnias. Que eu peleje, peleje. Olha, aqui tem uma. Ali tem outra. Aqui tem outra. Eu tenho vários vasos de huérnia, sabe? E não passa disso. Essa daqui foi apodrecendo, apodrecendo, sobrou só essa. Agora, ela resolveu soltar um brotinho ali. Mas, ô plantinha de ruim para desenvolver. É igual esse cactuzinho aqui, ó. Eu tinha dois vasos dele. Um vaso foi secando. Acontece isso, ó. Vai mudando de cor aqui, vai secando até morrer. E ele não desenvolve esse cacto. Eu não sei o que é que ele tem. Mas, é de ruim desenvolvimento. São essas huérnias, né? Tem mais vasos de huérnia por aí, gente. Ali, ó. Deixa eu mostrar bem aqui, tá vendo? Olha lá. Ela foi apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. E sobrou só aquele galinho aí. Agora, tá brotando. Agora, essa orbe aqui, pensa que ela é boa para render. Eu tenho mais plantas que também não saem do lugar. Essa, ela aqui, ela só vai ficando comprida. Mas, eu queria que ela enchesse o vaso. É uma mãe de milhares. Essa aqui é uma calanchoe belverde. Até chamei ela de magrela no vídeo aí. Mas, ela só fica assim, gente, ó. Das mães de milhares, ela tá dando filhotinha agora. Olha, parece que agora ela vai render. Mas, é outra também. Que, ó, o vasinho dela tá no que é feio. Não passa disso. Ela é uma calanchoe pendente. Ela vai pendendo. Eu vou ter que colocar ela no vaso. Ela já tá comprida pra cá. Mas, também, ó. Aquela outra mudinha lá. Tá daquele jeito lá faz tempo e não sai disso. Então, tem plantas que não desenvolvem. Essa híbrida da pálida, eu resolvi mudar de vaso. Ela é uma gigante, né? Uma das que cresce muito. E eu resolvi colocar. Eu tinha várias mudas. Tinha? Não tenho, né? Tenho essa. Tenho aquela ali no arranjo. É a mesma, ó. A calanchoe. É, calanchoe não. Este é velha. É uma híbrida da pálida. Tem outra aqui que eu coloquei em outro vaso. Pra ver se ela desenvolve, gente. E essa outra aqui. Mas, gente do céu. Tem um ano que eu tenho essa bichinha. Que foi do começo também. Quase um ano, né? Já que eu tenho ela. E não passa disso. Ela não cresce. Não aumenta. Não vai pra frente. Eu não sei o que que eu faço. Né? Já tentei. Já tentei. Ela não passa disso. Também tem esse ripiçalos aqui que eu comprei, ó. Faz tempo eu vou trocar ele. Ele tá... É a única planta que eu tenho no vaso de barro. Porque aqui onde eu moro, a região do Mato Grosso, é muito quente. E aqui eu moro numa região aqui da minha cidade, que é de frente pra um córrego. É uma região de rios. E venta muito. Então, seca muito o vaso de barro. Ele não tá impermeabilizado. Eu já comprei ele nesse vaso de barro. Troquei o substrato dele. E deixei ele no mesmo vaso. Mas ele não vai pra frente. Então, não sai do lugar. Não sai disso. A gente tenta, adubo, apeleja, né, gente? Eu coloco adubo. Coloco tudo que o povo me ensina. E não sai disso aí. Então, são plantas que, fala sério, né? Dá desânimo. A gente fica doido que cresce logo. A gente quer ver grande, né? Eu tenho outro ripiçalos aqui também que eu comprei. E ele era uma torceirinha num vasinho. E aí, ele tava secando. E não passa disso aqui. Nunca cresceu. Nunca brotou. Nem nada. Não tem um brotinho novo, gente. Desde quando eu comprei. Não. Olha, parece que agora... Eu acho que ele tava em dormência. Que agora parece que tá saindo um brotinho aqui. Outro aqui, ó. Olha. Mas ele é ruim pra desenvolver, gente. Mas ruim, ruim mesmo. Né? Então, é essas plantas que eu tenho que não saem do lugar, né, gente? Eu tenho muitas que rendem muito. Que crescem muito. Eu quero aproveitar a oportunidade. Eu vou mostrar aqui. A flor dessa gloxine. Já tá acabando. Olha que linda. Eu ganhei essa planta. E aí, eu já tenho dela. Mas tava morrendo a floricultura. A dona Ana me deu o trouxe. Ela tá se recuperando aqui. E eu quero mostrar pra vocês também. A flor da minha rosa do deserto. Eu nunca tive condições de comprar uma planta cara, né, gente? Eu comecei com as orquídeas. Eu parei com as orquídeas porque são muito caras. E as mudas de... As rosa do deserto que eu tenho. Foi tudo comprada plantinha de 10 reais. Eu bordava chinelo com strass. Com miçanga. E acabei trocando algumas, né? Por mudinha de 10 reais. E aí, elas cresceram. Tem essas. Duas já floriram, né? Eu tenho aquela lá, ó. Que é feita de estaca. Que foi uma prima que me deu duas estacas. Uma pegou e a outra não. Então, foi tudo mudinho de 10 reais. E tem umas que... Que tá com o caldex lindo. Olha aquela ali. Parece a perna de uma mulher. Então, é... Essa aqui é a primeira vez que floriu, ó. Me ensinaram a colocar uma vitamina de adulto. Eu vou ensinar pra vocês. Que aí eu coloquei e deu certo, gente. Então, muita gente fala assim. Ai, não pode colocar remédio de humano e planta. Mas eu coloquei, testei e deu certo. Eu vou ensinar vocês depois. Como que faz se suas rosas do deserto não tá florindo. Aquela dali também tá com um botãozinho lá pra florir. Tá vendo? Então, gente. Pra esse desafio, plantas que não saem do lugar. Eu quero convidar... Vou convidar apenas uma pessoa. É... Um canal novo que surge... Que é novo assim, né? Novo aqui comigo. Tá? É... Esse canal, ele é... É novo aqui, né? Ela... Ela entrou no meu canal agora. Esses dias. Eu não conheci o canal dela. Assisti só um vídeo dela até hoje. Que eu entrei no canal dela ontem. O canal dela é pequeno. Eu acho que ela tá começando, né? Ela é novo... Ela é nova aqui no meu canal. E também eu acho que ela... Eu não olhei, assim... Pra ver quando que foi que ela criou esse canal. Que é o canal Mil e Uma Ideias, né? Eu quero convidar você, amiga. Nem sei seu nome direito. Mas quero convidar o canal Mil e Uma Ideias. Pra fazer esse desafio, plantas que não saem do lugar. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Olha a florzinha da minha watch. Tá lindinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Gente, eu vou falar... Mais uma vez. Tá nascendo um... Essa aloe aqui, ó. É a aloe pepe. Eu chamei uma vez de aloe aristata. Eu tinha certeza que ela era aristata. Mas não é. A aristata é essa, tá? A aloe aristata. Essa aqui é a pepe. Ela tá dando um filhotinho. Olha. Que bonitinho. Ela era duas. Eu tirei uma. Dei pra minha amiga Iris. Agora ela tá saindo feliz. Se inscreva se não é inscrito. Compartilhe. Comente. Gente, vamos assistir o... O comercial, né? Eu não importo muito com dinheiro não. Mas o dinheiro vai servir pra mim... Fazer meu suculentário. Aumentar. Eu quero aumentar. Tá bom? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.